Olá pessoal, tudo bem? Carlos Correia do Visão Clube em mais um Reviews Visão Custom, hoje com algo aqui que ficou fantástico, muito bonito, temos aqui um T4-300 MECAUCH, onde o nosso cliente aqui já tinha feito um serviço conosco, uma Glock e ele pediu mais ou menos a mesma combinação de cores, onde nós temos aqui o Burn It Bronze com Cerakote preto. Esse é um modelo 9 polegadas, ele é curtinho, é um brinquedinho bacana, interessante. E a gente fez aqui então um trabalho, além do Cerakote, além desse trabalho visual, a gente colocou o nosso Handguard, esse Handguard é o de 9 polegadas também, a gente tinha feito ele com um de 7 polegadas, que tinha ficado bem bacana, mas ele queria adaptar, né? Ele queria adaptar essa lanterna aqui e faltou espaço. Então a gente colocou esse que ficou muito legal, ele tem esse detalhe na ponta, essa boca de tubarão aqui. Compensador, tá? Compensador Visão, muito eficiente, tá? Não é pesado, de aço especial. Handguard de duro alumínio, tá? Com trilho atrás e aqui na frente. Pra prender o equipamento aqui, a gente utilizou um outro trilhozinho picatinny, tá? Esse aqui é de encaixe, ó. Você puxa e ele sai, tá? Ele só clipa aqui. E aqui também nós temos a opção de um engate rápido. Então, esse equipamento da frente aqui, ele tira com facilidade, tá? O combo aqui da rolação, aquele que vem na maletinha aí, tá? Com o side dots aqui, com esse de aumento, né? Ele dá uma aumentada aqui, legal, tá? Então, pra um tiro mais longe aí. Bem prático, ó. Ficou bem firme, tá? Temos ainda aqui, puxador ambidestro, visão. Então, ele optou por não colocar o gatilho, tá? Mas a gente fez um trabalho de amaciamento total e fez a pintura da tecla. Ficou bom também. E esses detalhes aqui, né? A gente acabou fazendo, então, as pecinhas, né? Ficou muito bonito essa arma, cara. Fantástico. Grip, tá? Grip, tá? Um grip de alumínio com as talas, tá? A vantagem desse grip é que ele é mais, a inclinação dele é mais reta, né? Ele é mais próximo dos 90 graus, tá? O original, ele tem aquele ângulo maior que tem que dar uma quebrada no punho. Esse, ele fica praticamente no mesmo ângulo de uma pistola, tá? Então, dá uma pega muito bacana, cara. Tá? Sem essa parte da lanterna, ele vai ficar mais confortável de fazer empunhadura aqui, tá? Mas dá tranquilo pra empunhar aqui, tá? Ficou muito legal, tá? Então, estamos apreensivos aí, né? Mas também muito otimistas, muito otimistas, né? Pra que talvez, pela primeira vez da história aí, a gente tenha tudo a nosso favor aí, né? Toda máquina funcionando aí. Então, acredito que teremos sim como continuar, né? Adquirindo esses equipamentos e customizando e avançando aí. Nessa caminhada que a gente já vem aí, visão custom aí com 32 anos, né? Pô, deixei ligado aqui. Fazendo agora, nesse mês, tá? Inclusive, tem uma promoção rolando aí de aniversário. Então, vá lá nas nossas redes sociais aí, a que nos acompanhe. Sempre a gente tem alguma novidade, tá? Temos aí o nosso clube de benefícios aí, né? Que é o Visão Clube, com a parte do Visão Play também, tá? Programa de entretenimento, curso, tá? Vou ficar devendo pra vocês hoje o tiro porque estamos também sem munição, tá? Mas, tava doido pra dar uns tirinhos com esse bichinho aqui, cara, porque ficou bacana, tá? Um tamanho, né? Eu gosto muito de arma compacta e de carro compacto. E isso aqui, pá, tem um tamanho perfeito. Mostrar também pra vocês aqui, tá? O nosso Amstend, né? Um kit muito interessante e muito bonito, né? Até só pra gente já ter essa opção aqui na nossa prateleira, aqui na nossa mesa, né? Mas, principalmente, para os armeiros, né? Bacana, ainda vem aqui, ó, conta a história de cada calibre, tá? Produto MBT Grips, mais uma vez, de parabéns, tá? Muito bom, muito bonito, muito bem projetado e muito bem executado aqui, o acabamento dele, né? Então, nós temos aqui, né, 380, 9, 40, 45, 38, 357, 44, né? 454, 300, 567, 62, ponto 300, né? E assim vai até o ponto 50. Então, aonde que você tem, né, como se basear muito bem aí nas medidas, às vezes, pra regular um extrator, pra fazer aquele primeiro ajuste. Claro que depois você vai ter que ir pro stand de tiro, fazer o teste, fazer o ajuste fino, mas ele serve pra fazer, principalmente nas pistolas aí, até um teste de alimentação, tá? Então, produto fantástico, a gente recomenda, e é isso aí, tá? Também tem a MBT com muitos produtos, né? Todos de qualidade aí, a parte de empunhaduras, né? Tem novidades aí, empunhadura da BGC em polímero, das 1911, tá? Já dominam aí essa parte de empunhadoras para revólver, tanto na linha da madeira, como uma linha de polímero, né? Tem uma... Nem dos outros, tem uma goma, aquilo ali tu pega e ela gruda, e... Enfim... É, a gente já... Nos outros... Temos vídeos aí no nosso... No nosso canal aí também, fazendo o review dessas empunhaduras aí, tá? Então, a gente vai lá, se... Entre nas redes sociais aí da MBT Grips também, aí confira, né? Os produtos de qualidade aí, forte parceiro do Grupo Visão, tá? Visão Clube, né? Está no site de parceiros do Visão Clube, aí você entra lá no site de parceiros do Visão Clube, e tem cupom de desconto aí para adquirir, tá? Os produtos da MBT Grips. Então... Vamos... Para que a gente não vai atirar, né? Vamos aqui fazer um teste então, tá? Perfeito. Tá? Perfeito. Tá? Perfeito. Então é isso aí, pessoal, tá? Agradeço aí por poder ter essa oportunidade de apresentar mais um review, Visão Custom, Visão Clube, né? Com parceiro MBT Grips, tá? E desejo sorte a todos nós aí. Forte abraço. Forte abraço. Já pensou em ser um visionário do tiro? E fazer parte de uma plataforma de conteúdo recheada de programas, dicas e séries? Conteúdos exclusivos e sem censura. Cursos de manutenção, instalação de peças e acessórios, recarga, armaria e muito mais. E ainda ter um clube de benefícios online com muitos descontos nas melhores marcas e produtos do Brasil. Então seja um visionário do mundo do tiro! Somos um canal de referência no segmento, criado para fortalecer a paixão pelo tiro e compartilhar o conhecimento. Incentivando também as novas gerações. Assista onde e quando quiser. Programas e séries para todos os gostos. Do iniciante ao instrutor. Tiro prático. Caça. IPSC. Tiro para defesa. Podcast. Dicas e entretenimento. Visão Clube. A sua plataforma de conteúdo, benefícios e cursos do mundo do tiro. Por favor.